Esse elemento chamado Elon Musk Já o vídeo começa muito bom já Elon Musk É um vagabundo Um vagabundo É pena que ele não esteja no Brasil Pro Xandão mandar enquadrar ele imediatamente Cara, a política brasileira É mais engraçada que stand-up feminino Infelizmente, não deveria ser Quero só ver se o Alexandre de Moraes Resolver bloquear as contas bancárias do Elon Musk Como que ele vai se virar Assim, eu não tenho como acreditar Que isso aqui é um tweet sério Não pode ser, né? É meme, né? Inteligência artificial sendo bem utilizada, hein? Imaginem se o Supremo Tribunal Federal Fosse de uma única pessoa Nós teríamos uma Dicura do Judiciário Uma posição Mesmo que seja uma posição Que acabe ideologicamente Prevalecendo sobre o jurídico Acaba sendo por outro ministro Contestado E isso gera um equilíbrio Todos, todos Os ministros Têm posições políticas Obviamente Todo ser humano Tem posições políticas O grande desafio É exatamente Abandonar as questões Políticas Principalmente políticas partidárias Ideológicas Pra aplicar Mais fielmente possível A Constituição Até porque Isso é algo que Rui Barbosa Dizia É o Supremo Tribunal Federal Ele tem O privilégio De errar por último É porque não há recurso Em relação aos erros Exatamente por isso Deve haver uma Autocontenção maior Dessas cortes Como o Supremo Tribunal Federal Ah cara Eu vou falar o que É óbvio que ele sabe Que ele tá fazendo merda Tipo Ninguém é idiota De achar que ele não sabe Que ele é um Tirando o cuzão Arrombado Filho da puta Que tá Acabando com a liberdade Do nosso país Implementando censura Na ditadura dele É óbvio que ele sabe disso É óbvio Não existe qualquer dúvida Nem é a única declaração dele Que vai contra tudo Que ele tá fazendo agora Existem outras Tem outras declarações Antigas dele Que eu já vi E que refutam todas as ações Desse tirano Que ele se transformou Quem não quer ser criticado Quem não quer ser satirizado Fica em casa Não seja candidato Não se ofereça Ao público Essa é uma regra que existe Desde que o mundo É mundo É querer Evitar isso Por meio De uma Ilegítima Intervenção estatal Na liberdade de expressão É absolutamente Inconstitucional É o discursinho Quando você ainda não tá lá Enfim é Falar até papagaio fala Como dizem Em relação A última questão Do nosso Simpastizante aqui De um governo corrupto Que foi colocado Pra fora Do Brasil Pela corrupção Pela falta de vergonha Na cara De quem Roubava Bilhões E bilhões Se Ao invés De roubar Bilhões Tivessem investido Na segurança Se ao invés De desviar Dinheiro Pra construir Pouco em Cuba Tivessem Investido Em presídio Nós estaríamos Muito melhor Obrigado Percentual de dimensões Geral Percentual de dimensões Fora do X Dentro e fora do X As pessoas criticam mais o STF Do que o Elon Musk É só pra gente saber Que a opinião pública Tá contra o Cabeça de piroca É isso? Separei vídeo Do Flávio Bolsonaro Falando Meu Deus Mano Ah meu Deus Flávio Bolsonaro É um pau no cu Né? Vamos falar a verdade? Eu acho que nem Nem o bolsonarista Mais Bolsonarista mesmo O mais convicto Ainda Tem a capacidade De negar Que o Flávio Bolsonaro É um pau no cu Do caralho Né? Pelo amor de Deus Flávio Bolsonaro Não tem condições Mano Esse maluco É um Arrombado Ele é o principal culpado Inclusive Pelo sistema Ter ficado com o Bolsonaro Na mão Em grande medida É óbvio mano Eu não diria que todos Os filhos são São Assim Todos já tiveram Envolvidos em alguma polêmica Mas O filho da puta Memo é o Flávio O Flávio É aquele Que pelo amor de Deus Esse deu muito errado Esse cara Foi o que fudeu O rolê todo mano Enfim Até uns dias atrás Nenhum comediante Fazia piada com Alexandre de Moraes Pelo jeito O Deus sangrou Xandão ou Elon Musk Elon Musk Pau no cu do Xandão Né véi Vou explicar o que é o que está acontecendo Careca Você é careca igual o Xandão Cabeça de ovo no caralho Vou explicar O que está acontecendo O Xandão está brigando Com nada mais Nada menos Que Elon Musk Cara E assim ó O Elon Musk é um cara Que ele não tem briga com ninguém Ó o cara Xandão é careca Aí já perde toda a credibilidade Ó o careca Nas orelha Xandão derruba o Twitter O que é que o Elon Musk faz É assim Legal Estão zoando o Xandão Mas achei o texto dele Fraquinho É xingou né Humor ofensa Não fala a verdade Fosse uma mina Fazendo esse mesmo texto Se bem que aí Ela estaria zoando o Xandão Porque ele tem pau pequeno E não acha o ponto G né Seria um pouco diferente E aí tem aqui O que é esse aqui Jornal Razão Atenção Notícia de última hora Alexandre de Moraes Rebate ataques de Elon Musk E diz que todas as pessoas De bem do Brasil Apoiam o STF Liberdade de expressão Não é liberdade de agressão Não é liberdade Para proliferação do ódio Do racismo Misogia Homologia Liberdade de expressão Não é liberdade De defesa da tirania Talvez alguns alienígenas Não saibam Disparou Moraes A Alexandre de Moraes Manda recado para alienígenas E diz que tem o apoio Das pessoas de bem É As pessoas que apoiam o STF Só podem ser alienígenas né Não Mas ele quis dizer o contrário O que ele falou A população brasileira As pessoas de bem Sabem que liberdade de expressão Não é liberdade de agressão Sabem que liberdade de expressão Não é liberdade para proliferação Do ódio Do racismo Da misoginia Da homofobia E talvez presidente Alguns alienígenas Não saibam Mas Passaram a aprender E tiveram conhecimento Da coragem E serenade Do poder judiciário brasileiro Agradeço novamente A vossa excelência Puta merda É muito pau no cu né mano E é impressionante A semelhança com o Lex Luta Tipo Ele realmente tem cara de vilão Não tinha como Olhar para um desgraçado desses E achar que ele seria Uma boa pessoa né Mano Ele tem cara de vilão É bizarro isso É impossível Um filho da puta Desse ser um cara legal É impossível Ele nasceu Para ser um tirano Pau no cu Com essa cara Não tinha como ser outra coisa Pô Botaram até o filho errado aqui não Não sei que botaram O Bolsonaro ali junto Tinha que ser o Flávio Esse não é Flávio né Flávio fala besteira Não Flávio fala muita B**** mesmo né Flávio caga no B**** É isso aí Sem eufemismos De extrema imprensa aqui Sempre bom lembrar que Starlink É o provedor de internet Que facilita a comunicação Dos garimpos ilegais Mas não é Não 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 Eles não meteram até essa Cara Eles não meteram essa Mano Ah foda-se Aquela população necessitada Que graças a Starlink Consegue utilizar a internet Até inclusive Para pedir assistência médica E tal Pau no cu Dessa galera Tem meia dúzia de arrombado Que usa isso aí Para fazer garimpo ilegal Vamos encontrar Qualquer motivo Idiota Vamos derrubar Por que a gente não derruba Toda a internet do país logo Já que tem uns Animal que ficam passando Golpe usando a internet Que fica ligando De presídio Fica mandando mensagem De presídio Fica fazendo Golpe de sequestro Golpe de Do Tinder Vamos acabar com a internet Então Pelo amor de Deus Mano Assim Velho Esquerdista não sabe pensar né Eles não aprenderam Não sei como é que funciona Mas tem alguma coisa Muito errada Não são pessoas normais Um adulto normal Não pode ser tão burro Assim cara Eu acho que se ele for Ensinado a ser burro Durante a vida inteira Ele ainda não deveria Ser tão burro Rede social de Elon Musk É bloqueada Em seis países China, Irã, Coreia do Norte Que porra de país é esse? Myanmar Nem existe isso aqui Eles inventaram Obviamente Mais uma fake news Da CNN Não existe esse país Nunca vi essa bandeira No FIFA No eFootball Turcomenistão Esse eu já ouvi falar O chupa rola Do Felipe Neto Falou O Xandão é foda meu irmão Meteu o Elon Musk No inquérito das Olha como ele é foda Meteu o Elon Musk No inquérito das fake news Agora o Elon Musk Não vai nem dormir né Tá super ameaçado O Elon Musk Como é que pode né De que adianta Você ganhar muita grana E se ver cercado De animais Assim E ter que fingir Que você é uma coisa Que você não é Um ser deplorável Eu não consigo entender Cara É muito engraçado Como que o ser humano Pode ser tão diferente Um do outro né Pô eu genuinamente Acho que tem coisas Que o dinheiro Não compra mesmo Você ser rico Ao custo De se tornar um ser patético Caralho É óbvio que você vai Viver infeliz mano Você pode ser feliz Sendo autêntico Com muito menos dinheiro Você pode não Você vai ser muito mais feliz Sendo autêntico Com bem menos dinheiro Por que que você vai Fazer uma merda dessas É difícil de entender De verdade Eu não entendo muito Quem faz essa escolha Especialmente no caso Do Felipe Neto Que tipo Era uma escolha Tá ligado Porque ele já era rico Ele já tinha grana Ele não precisava Ser esse ser execrável Que ele se tornou Ele podia ter uma vida rica Sim Bem pra caralho De vida De grana Tudo E se Sem precisar Se afundar Moralmente Sem pisar em cima Da própria dignidade É difícil escolher Entender Quem faz essa escolha Sabe De que que adianta mano Você ganhar muita grana E viver infeliz Deprimido Sabe Olhar pro lado E só ver outras figuras Patéticas ao seu redor O que que você quer Ser idolatrado Por um bando de animal Jumento Imbecil Que nem esses aqui Sei lá Assim Sobe a cabeça De umas pessoas Que realmente Eu não Não entendo Jamais Jamais faria Uma troca dessas Jamais Os caras juram Que existe uma articulação Entre Elon Musk E a extrema direita Mas os teóricos Da conspiração Somos nós Também Xinguei o Elon Musk Com os meninos 50 seguidores Em um segundo E provavelmente Ela acha que o Elon Musk Tá tirando seguidores dela Não é porque Quando ela xinga o Elon Musk Um monte de gente Percebe que ela é mais burra Do que eles achavam E aí pensa Pelo amor de Deus Não tem como Zé de Abreu também As ações da Tesla Caem para o menor nível histórico Da Bolsa de Valores Nova York A informação é falsa As ações da Tesla Fecharam em alta Ele só inventou Ele simplesmente Só inventou É isso Deixa eu inventar aqui Que as ações da Tesla Agora estão Ridículos Você vê como é Que são as coisas Não existissem As notas As checagens A nota de comunidade Nenhuma agência De checagem Ia corrigir Eles Pensa quantas vezes Esses esquerdistas Não fizeram exatamente isso Qualquer um deles Que tem lá Engajamento Porque é Atorzinho da Globo Há décadas Qualquer um deles Pode pegar e Mano Vou falar aqui Que a Tesla Tá tudo cagada agora Foda-se Quem é que vai conferir Ninguém vai me checar Vai pegar um milhão de RTs Isso vai alcançar Milhões de pessoas E uma meia dúzia Vai saber que eu tô mentindo Vou fazer o estrago aqui Foda-se O cara só Só mentiu Só que agora Já não é mais assim Né Olha isso mano Essa é uma das fotos Mais inacreditáveis De todas Porque O cara já parece A porra de um vilão Aí vocês viram Que ele mesmo Pegou a capa dele Ele pegou a capinha E jogou assim Tira a foto aí Tira a foto Ficou jogando a capa Pra fazer esse efeito aqui O cara realmente Queria parecer A porra de um vilão Qual era o objetivo Vai ficar legal Tira a foto Com a capa balançando Vai vai Tira Meu Deus do céu mano Aqui ó Olha essa merda cara O que que eu vou falar Não existe esse país Nunca vi essa bandeira no FIFA Eu sei que existe né gente Tô de sacanagem Mas eu realmente Nunca ouvi falar Dizendo